Olha, uma pesquisa mundial aponta o Brasil como o segundo colocado no ranking de pessoas com a síndrome de burnout. Você com certeza já deve ter escutado falar da síndrome de burnout. Sabe o que é? Como a pessoa adquire essa síndrome? Quais os sintomas? E se há tratamento? A gente conta tudo agora pra você na reportagem dele, né Tomota? A paixão pelo trabalho leva muita gente a viver 100% para as atividades da profissão. O problema é quando a vida pessoal é deixada de lado e esse excesso de trabalho acaba virando uma exaustão psicológica e física. Foi o caso da Débora Rodrigues. Bom, desde que eu comecei com minha vida profissional, eu sempre tive dificuldade de colocar minha vida pessoal como prioridade. Então foi muito complicado pra mim durante esse tempo, principalmente nos últimos dias, que eu tinha uma sobrecarga de trabalho muito além do que eu podia dar conta. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia fazer tarefas do dia a dia, porque eu não tinha tempo e nem conseguia me concentrar nessas tarefas. Quando eu conseguia dormir, eu sonhava com trabalho, já levantava da cama pensando em trabalhar. Os inúmeros relatos sobre essa extrema exaustão ligada às atividades profissionais fizeram com que as discussões fossem voltadas à síndrome de Bourneau, que há pouco tempo foi considerada uma doença de trabalho. A síndrome de Bourneau, ela é considerada a síndrome do excesso, da exaustão do trabalho. É quando você chega no seu limite de pressão, de horário, de turnos, pressão sobre vendas, pressão sobre entregas de relatórios, excesso de horas. Quando você chega realmente no seu limite, às vezes as cobranças são inadequadas, porque uma coisa é você cobrar do seu funcionário, outra coisa é você humilhar, aí já entra uma questão de assédio moral e tudo mais. Então, a síndrome de Bourneau foi identificada como a síndrome do trabalho, da exaustão do trabalho. Quando você chega no seu limite, que você não aguenta mais, porque aí você começa a desenvolver outras questões, ansiedade, depressão, insônia, tem pessoas que perdem o apetite, tem pessoas que ou comem demais para suprimir aquela dor. Então, tudo isso é em consequência do trabalho, do excesso. Em várias conversas que eu tive com minha psicóloga, ela me instruiu, disse que isso não era normal, que isso era um transtorno. Eu estava adquirindo uma doença que poderia levar a problemas mais graves se eu não parasse. E eu tive que parar, recalcular minha vida, recalcular minha rota, deixar nossa saúde mental, nossa sanidade em um lugar, porque eu tive várias coisas de ansiedade, desenvolvi vários problemas, que só pararam quando eu coloquei minha cabeça no lugar e disse, não, trabalho é trabalho, minha vida é minha vida. A gente vai fortalecer essa pessoa para que ele tome a decisão mais assertiva para ele, levando em conta que ele é um pai de família, uma mãe de família, que ele tem que subsistir a vida dele também. Mas a saúde mental é a mais importante.